Olá, eu voltei, pois eu tive que comprar pão, né? E agora, assim que eu tenho antes desse vídeo, eu já vou postar e já vou embora, que eu vou ter que voltar pra poder comprar pão, que eu tava devendo ir lá. Então, esse é o motivo dos vídeos que eu tenho para de postar no canal. Pois eu tive que comprar pão, mas aqui o moço não deixou eu pegar o pão fiado, né? Daí, tipo, daí... Bem voltando aqui, bem nada mais ou menos que esse jogo aqui. Sim, esse jogo aqui. Tipo, gente, vocês estão vendo esse gato, cara? Vocês estão vendo esse gato, mano? Sempre que eu olho esse gato, mano, dá vontade de pegar e apertar, cara. Cara, é um jogo muito incrível. Vocês perceberam, gente? Vocês perceberam? Não diga que vocês não perceberam, não. Senão vai ter tiroteiro lá no Rio de Janeiro. Vocês estão percebendo que ele tem uma mucila? Uma mucila que tem essa mucilação fucking robô? Então, mano, não tem como, cara. E ele deu um gato que faz parkour. Parkour, gente. Ele faz parkour. Super normal. Você vai andar na rua e vê um gatilho fazendo parkour e correr de um montão de robôs que são meio que carrapatos gigantes, né? Super normal. Bem normal. Cara, bem, é bem normal, gente. É normal, tá? Quem disse que isso aqui não é normal é porque essa pessoa não teve uma boa infância, cara. Tipo... Tipo... Sem ideia. A história do jogo é bem simples, tipo... Tipo, meio que um lost alone entre a parede from family, a stray cat. Monster entangre an ancient mystery to escape. Along from the cyber scene and the fin de T.Y. home. E este é a história do jogo. Como assim? Como assim? Você não entendeu nada. Ô, boy. Ô, boy. Isso daqui não é ideia não, boy. Vou ter que trazer aqui mesmo, cara. Ok. A história do desgracento, tipo, a história desgracenta desse gatilho é a seguinte. Ele é uma gatilho que acabou se separando de sua família. E acabou parando numa cidade cybernética, tipo um cyberpunk de 2077. Só que vem sendo dos gatilhos. Daí, tipo, daí tem que achar alguma forma de escapar dessa cidade misteriosa e ceia de segredos. De qualquer forma, pra poder voltar à sua casa e reencontrar a sua família. Ou talvez não encontrar e ficar sozinha para sempre. Trágico momento. Calabra, né, galera? Esse gato tem um robô. Tem uma mochila e aí, tipo, todo mundo quer que ele vá descansar. Por algum motivo, nesse mercado, ter comida é água. Esse gato tem medo que é, mano.